Tem um monte de humorista que tá vindo pra essa porra de podcast, querendo que tá... Você nem pensou nisso. Deus me livre. Eu prefiro um filho bandido do que um filho podcast. Deus me livre. Por quê? Porque toda hora nasce um podcast. Não, não, não é bom. A minha funcionária tá querendo... Vai fazer um podcast, porque ela é gêmea, né? Ela é gêmea com o outro. Ela falou, vai fazer um podcast de gêmeas. Vai ser super diferente. Eu falo, ah, vai tomar banho, garoto. Vai trabalhar. Que isso aqui não é trabalho. Isso aqui é brincadeira. Isso aqui... Não, não é isso que eu quis dizer. Vocês são profissionais. Sim. Agora ela, duas encostadas... Fala, não, nós vamos fazer um microfone. Ela falou, vou lá falar com o Igão hoje. Oportunistas, oportunistas. Falei, gente, o que é isso? Vamos trabalhar. E a roça? Trabalhar igual gente normal. Igual gente como a gente. Então, eu acho que... Eu acho legal o podcast. Eu acho que legal que tá crescendo. Mudou. Mudou do nada. É, eu pensando bem, eu mudei de ideia. Não, na realidade, você não gosta. Não, eu gosto. Você veio aqui porque o Banco Ponte mandou. Não, não. Não foi, não. Eles falaram, vai lá se você quiser. Se você não quiser, você não vai. Aí eu falei, eu quero. Aí depois eu falei, eu não quero. Eles falaram, não, vai. Aí eu vim. Mas eu quis estar aqui. Qual que é o seu nível de querer estar aqui? De 1 a 10? 11. Caralho. E te ver no seu rosto. 10, 9, 8. Diminuindo. Agora voltou. 8, 7, 8, 10, 11, 15. Tá vendo? Cada vez vai mudando. O meu oxímetro da alegria. 11, 10, 11. E é isso.